Música Equipes da CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, estarão realizando um plantão nesta sexta-feira, dia 7 de dezembro, em Paraguaço Paulista, atendendo aos moradores para regularização de contratos. O atendimento será realizado das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, na sede da Banda Municipal Lira Maestro Roque Soares de Almeida, no Conjunto Habitacional Murilo Macedo.